Bom dia a todos e muito obrigada por manifestarem disponibilidade de participar nesta nossa sessão de trabalho Dr. Silvestre Lacerda, por motivos de última hora, ainda não conseguimos chegar, mas a qualquer momento penso eu que estará aqui também esta nossa apresentação que era uma apresentação conjunta irá incidir sobre os arquivos durante o período ante e pós 25 de abril nas alterações de condições que os mesmos sofreram, eu vou começar então a partilhar a apresentação só um ventinho estas coisas já confio parece que já está irei então incidir esta apresentação sobre as condições e os arquivos e as alterações que tiveram durante ante o pós 25 de abril especialmente nas questões legislativas salvaguarda a documentação e o acesso à informação será uma viagem de quase 100 anos que esperemos que não seja completamente maçadora porque como tem muita questão como em si também sobre a legislação às vezes as coisas não são sim muito simpáticas bom, então vou iniciar a apresentação com irei então a iniciar a apresentação com o enquadramento legal dos arquivos em 1931 surge uma estrutura legislativa que é também demonstrativa da visão à época para os arquivos é promulgado o decreto-lei 19.952 de 31 de junho pela qual os arquivos e as bibliotecas dependiam da direção da inspeção geral das bibliotecas e arquivos que integravam a direção geral do ensino superior e das belas artes que por sua vez dependia do ministério de instrução pública este decreto organizou e reformou os serviços do arquivo nacional da Torre do Tom modo a garantir com maior eficácia a guarda e conservação dos documentos valorizando os seus pólios pela elaboração de inventários os arquivos na orgânica do decreto surgem como arquivos gerais especiais municipais e paroquiais este decreto cria também o arquivo histórico colonial que é o atual arquivo histórico ultramarino a Torre do Tom que desde 1757 encontrava-se temporariamente no Estado de São Bento da Saúde não dispunha de condições para cumprir as suas funções o espaço dos depósitos era limitado o acesso à sala de leitura como muitos se vão recordar de 20 lugares não facultava nem permitia o acesso de todos aqueles que pretendiam consultar a documentação eram sobretudo os investigadores que tinham um acesso mais reservado e um acesso mais fácil à sala de leitura os estudantes que tendiam que executar os seus estudos ficava muito tempo e muitas vezes muitos dias sem conseguir sequer entrar dentro da própria Torre do Tom estas imagens são de salas de leitura dos depósitos do antigo São Bento durante a necessidade de criar condições de salvaguarda de documentação a nível local leva também que durante o Estado Novo fossem criados os arquivos distritais o arquivo distrital do Porto pelo decreto que anteriormente referi Viseu em 1932 Porto Alegre em 1933 Setúbal Faro Aveiro Guarda Berja Vena do Castelo Vila Real Castelo Branco em 1965 muitos destes arquivos funcionavam em espaços não equipados para a função para a função arquivo e por isso também com condições que não eram as ideais para a preservação da documentação e também em espaços que muitas vezes muitos deles eram visíveis no entanto as funções dos arquivos distritais são enlencadas neste decreto tendo com missão a recolha e instalar inventariar e facultar a consulta a estudiosos de documentos históricos e insirem exclusivamente sobre documentação histórica cartolários a câmara eclesiástica cartórios paroquiais notariais judiciais documentos dos distintos mosteiros que poderiam assim tornar-se de fácil acesso aos utilizadores englobava também na sua missão a salvaguarda de todos os documentos como termo da lei geral do país deveriam recolher aos arquivos de Estado foi assim criado a nível distrital entidades de proximidade com o cidadão que nesse caso designado aqui na legislação como estudioso viam nascer no distrito um espaço de recolha e difusão de informação de caráter histórico que permitia o alavancar de trabalhos do âmbito da historiografia abre também este mesmo decreto a possibilidade a outras entidades como misericórdias e autarquias de efetuarem a remessa dos seus documentos para os arquivos distritais não querendo passar por todas as toda a legislação dos arquivos durante estes anos quase 100 vou então apesar de à frente fazer algumas referências vou passar então para o pós 25 de abril a primeira vez que surgiu a palavra cultura até então os arquivos estiveram dentro da educação dentro do ministério da comunicação não própria mental que era semelhante a cultura a primeira vez que surge a palavra cultura já é no pós 25 de abril na estrutura do orgânica do antigo regime em que em 1974 no primeiro governo no primeiro governo na orgânica do primeiro governo provisório é criado então o ministério da educação e cultura que é sucedâneo do ministério da educação nacional e da secretaria de estado de instrução e cultura os órgãos governativos os órgãos governativos passaram por várias estruturas orgânicas desde o antigo regime até a atualidade desde o ministério da comunicação social que anteriormente referi até a atual dependência do ministro da cultura aqui são todas algumas das orgânicas que encontrámos e das instituições que dependiam então desse ministério e passando então para uma outra circunstância no pós 25 de abril o arquivo nacional da torre do tombe surge referido no decreto lei 424 85 de 22 de outubro como serviço encarregado de assegurar o tratamento e conservação dos documentos emanados da administração central e toda a documentação de interesse histórico cultural de âmbito nacional e internacional esta alteração orgânica já que substancia uma alteração nas suas competências não incide apenas na documentação e na salvaguarda da documentação de caráter histórico ou cultural mas determina a obrigatoriedade de conservar e preservar a documentação produzida pela administração central tarefa que há data para o arquivo nacional da torre do tombe seria algo que é ciclópico dado que não tinha nem estrutura humana nem estrutura física para poder ter este tipo de competências entre 1986 e 1988 resolveu-se então a área o governo entendeu levar a cabo alterações e reformas do próprio arquivo nacional que promoviam uma alteração na sua estrutura de forma que ele também pudesse pulmatar e condicionar as competências que lhe tinham sido acrescidas então cria uma comissão para a reforma e reestruturação do arquivo nacional da torre do tombe contando com a participação do professor Gema Toso e entre outros e da doutora Madalena Gracia tinha como objetivo elaborar um programa de trabalhos para tratar da reforma e reestruturação do arquivo nacional da torre do tombe também ainda com o objetivo de alterar a política arquivística nacional criou em 1998 o Instituto Português de Arquivos o Instituto Português de Arquivos tinha como objetivo planear e estabelecer um sistema nacional de arquivos e já estamos a falar para um sistema nacional de coordenar e executar uma política integrada arquivística e orientada para a modernização nas suas competências reperem elaborar e propor planos nacionais de tratamento de preservação e difusão do património arquivístico nomeadamente da reprografia e informatização e o gestal a informatização era algo que o arquivo nacional necessitava efetuar e englobar-se nesse tipo de política tendo até então os únicos instrumentos de descrição existentes são aqueles que estavam na sua sala de referência e o mesmo acontecia com os arquivos de âmbito distrital para cumprir as funções primeiro estava a guarda de informação foi necessário dotar o arquivo nacional num espaço próprio já que 200 anos em espaço que seria provisório e que não tinha condições para que fosse efetuado o trabalho primeiro foi então aí que sob os hospícios do secretário de Estado Vasco Políde Valente com a superintendência técnica do diretor José Pereira da Costa também ele arquivista que baseou a construção deste edifício no manual de construções de edifício do Michel Duchesne e adaptou então esse conhecimento ao que seria hoje o edifício da Torre do Tom este edifício foi inaugurado em 1990 é da autoria do arquiteto Sérgio Pordeiro e foi o primeiro a ser construído de raiz para albergar o arquivo nacional as fachadas do edifício são encimadas por oito de gárbulas da autoria do escultor José Aurélio e representam o guarda do alfabeto o velho o novo e a morte o bem e o mal o guarda das ondas artesianas o guarda dos papiros a tragédia e a comédia a guerra e a paz e o guarda das pernas uma das preocupações ao projetar o edifício foi garantir a acessibilidade dos arquivos e a democratização no acesso ao espaço e aos fundos documentais do arquivo nacional e o atentor como anteriormente referi os 20 lugares da sala de leitura de São Bento não permitiam este desiderado dado que não só eram os primeiros a chegar que ficavam pelos lugares como muitos deles tinham um acesso muito condicionado porque permitiam alguns leitores com nome nacional e internacional e os outros utilizadores menos credenciados ficavam a guardar não era propriamente o que se pretendia mas sim democratizar o acesso à documentação aqui mostramos comparativamente as duas salas de leitura a sala de leitura do Palácio de São Bento e a sala de leitura atual do Arquivo Nacional incluindo na fotografia da sala de São Bento o pessoal que estava afeto aos arquivos mostra-se também aqui os antigos equipamentos uns que não permitiam um acesso considerado à documentação de conservação permanente e os atuais depósitos as mudanças foram também sentidas ao nível das condições de trabalho aumento do quadro pessoal investimento na formação dos colaboradores melhoria das infraestruturas de comunicação com a utilização de base de dados para a descrição arquivística e disponibilização de um portal de pesquisa para consulta de documentação online hoje é o Digitar que no entanto existiram outras bases de dados lembre-se que começaram a primeira base de dados a ser utilizada no Arquivo Nacional e também foi o Arco Base penso que também terá sido em alguns arquivos distritais Existe também um balcão eletrónico para comunicar com o utilizador que é o CRAV esse balcão eletrónico é tanto para o Arquivo Nacional como para todos os restantes arquivos da rede do Digelar Essas mudanças também foram sentidas ao nível dos arquivos distritais os arquivos distritais e temos aqui uma imagem de alguns dos arquivos distritais também foram contemplados com novas condições de trabalho alguns deles novos edifícios temos aqui Setúbal Aveiro Paro e temos aqui neste caso até temos aqui a maquete do arquivo distrital de Setúbal e do arquivo distrital de Aveiro que viram também os seus espaços garantidos com uma melhor preservação para a conservação e segurança da documentação e que permitem um acesso com meios mais eficazes e uma comunicação mais eficaz ainda para que exista uma política para os arquivos e que a mesma política fosse mais ampla tentasse criar uma rede em termos nacionais em 1998 na sequência da lei orgânica do decreto-lei 60 de 97 20 de março estipula que compete ao AIMTT a designação à data apoiar as autarquias no planeamento da construção nas redes de arquivos municipais e criam então o programa de apoio à rede de arquivos municipais o designado PARAM o PARAM tinha como objetivo incentivar e apoiar os municípios na implementação do programa de gestão integrada de sistemas de arquivos bem como promover a criação de uma rede de arquivos municipais integrada na rede nacional de arquivos os objetivos específicos do PARAM orientavam-se então para a criação de infraestruturas focando-se na realização de obras de construção e de requalificação assim como para a estanteria foram então contemplados 119 municípios no território continental estes municípios pelo menos apresentaram uma candidatura e 114 viram pelo menos uma candidatura aprovada há municípios que apresentaram mais que uma candidatura ao PARAM foi o caso do arquivo municipal do Montijo que primeiro fez uma construção e de seguida uma ampliação em síntese o PARAM facilitou a construção de cerca de 16.715 metros quadrados de depósito de arquivo a criação de 351 lugares de sala de leitura pública e a melhoria das condições de segurança ambiental poderá hoje não ser aquilo que se pretendia que fosse mas de facto houve momentos em que teve algum impacto positivo quer na qualificação dos arquivos municipais quer na evolução dos recursos materiais e humanos quer nos porque era obrigatório a existência de arquivistas para que no quadro da autarquia para que se pudesse candidatar ao respectivo programa e que esses arquivistas estivessem à frente do arquivo e dessem continuidade ao trabalho ficam aqui penso que não vale a pena estar aqui a referir mas estão aqui alguns dados ficam aqui alguns dados sobre o envolvimento em termos financeiros do projeto fica-se então em 2012 no âmbito do plano de redução e melhoria da administração central que foi um programa para acima de tudo encurtamento da administração central em que é criada a direção geral dos arquivos e das bibliotecas o arquivo nacional da Torre do Tomo que até aí era uma entidade independente passou a ser um serviço integrante da direção geral desta direção geral e pelo mesmo diploma é extinto o arquivo distrital de Lisboa e é integrado na Torre do Tomo assim a Torre do Tomo torna-se uma unidade orgânica nuclear enquanto serviço dependente da DGO estão outras unidades orgânicas também o centro de vias de fotografia o arquivo histórico ultramarino e os restantes arquivos distritais esta esta alteração orgânica de 2012 é a que vigora até à presente data pelo que fico por aqui em termos de processo de enquadramento de legislação esta legislação vem demonstra tentei que se demonstrasse a alteração e a visão para os arquivos ao longo deste período dos arquivos que era eminentemente caráter histórico para determinado tipo de estudioso para um arquivo que está aberto ao público e que tem também os seus alicerces nos restantes serviços que não são de cultura com isto referimos aqui o acesso o regime geral dos arquivos e do património arquivístico o decreto lei de 1693 que estipula que compete ao Estado garantir e facilitar o acesso à documentação nomeadamente através dos instrumentos de descrição normalizados as condições criadas até à presente data permitem-nos afirmar que o acesso aos arquivos se democratizou podendo todas as pessoas devidamente identificadas e com mais de 16 anos aceder aos fundos documentais algo que em contraponto o período anterior ao 25 de abril até porque as condições em termos dos espaços também não eram não tinham tanta possibilidade de que isso aconteça a pesquisa dos documentos é efetuada através de uma base de dados atualmente o digital como já referi já existiram outros em conjugação com os instrumentos de descrição documental existentes na sala de referência como guias inventários catálogos e itens para garantir o acesso à documentação os serviços do doutor Rotombo elaboraram descrições que nós queremos que sejam claras adequadas e auto-explicativas identificando e explicando o contexto e o conteúdo como objetivo último de ir ao encontro das solicitações e expectativas dos utilizadores os pedidos para consulta e reprodução facultam-se através do CRAVE da plataforma CRAVE como há pouco está referido então optou-se pelos arquivos por uma visão holística dos arquivos global integrada através de uma gestão documental que privilegia o conjunto de operações e procedimentos técnicos que visam a racionalização e eficácia na criação organização utilização conservação avaliação e seleção e iluminação de documentos nas fases de arquivo corrente intermédio e na remessa destes documentos para o arquivo definitivo que foi criado trabalhos de normas orientações técnicas guias de boas práticas para que se pudesse não só utilizá-lo de forma interna como disponibilizá-lo para o exterior temos também trabalhado a DGLab no seu conjunto na classificação e avaliação da documentação todos conhecem o projeto da macroestrutura funcional na avaliação das massas instrumentais nas orientações para as tabelas derivadas da macroestrutura funcional o que demonstra que o trabalho que têm vindo a efetuar está longe de olhar para o arquivo apenas como um espaço de repositório de documentação histórico ou cultural mas uma uma ação que visa intervir na documentação logo desde a sua produção e apoio às entidades que fazem produzem documentação as entidades da administração que produzem e particulares que produzem documentação de forma que essa possa ser avaliada eliminada e salvaguardada aquela que se entenda que o deva também temos participado em outros projetos salvaguarda e difusão do património como também em projetos da rede portuguesa do repositório dos objetos digitais autênticos das associações de cultura e recreio são todas áreas de trabalho que todos os arquivos nacionais no caso a DGLAB mais do que os arquivos só nacionais participam e têm feito a sua promoção já também distanciar-se do trabalho apenas no arquivo de descrição e documentação histórica participaram também em projetos de investigação como os tesouros digitais europeus e outros projetos com outras entidades como o Avão a Câmara Municipal de Mafra e Oeiras e inclusive a Torres Vedras também com as linhas de torres também no projeto do Recil temos feito algum esforço também de levar o arquivo para fora de portas colaborou-se e tem-se também feito trabalho com outras instituições internacionais é membro do ICA da Aula do European Archives e da Comissão Luso-Brasileira para a salvaguarda e divulgação do património da colégio a comunicação a comunicação adaptou-se também aos novos tempos investindo na presença online em sítios específicos em cada um dos arquivos organiza-se também exposições quer essas exposições não são só trabalhadas aqui em termos da sala de exposição faz também exposições online para que também possam ser e ter mais impacto em termos de utilizadores que não possam aceder aqui ao espaço físico há projetos com entidades particulares como é o caso do projeto do arquivo digital do Porto com o projeto doação e há também um trabalho uma tentativa de levar o trabalho também fora de portas com a divulgação do trabalho efetuado através das newsletters e com também com a presença nas redes sociais de forma também que uma nova divulgação chega a novos públicos este trabalho só tem sido possibilitado também com um serviço que permite o restauro da documentação e a intervenção física dos documentos com um trabalho de se iniciou com a microfilmagem em 1979 até 2006 e depois com a digitalização de 2006 até à presente data em que os documentos são digitalizados são integrados e associados aos registros descritivos e são disponibilizados para que isso aconteça é preciso que haja investimento em centros de dados que é o caso não basta só fazer os registros descritivos e efetuar a digitalização se não tivermos um centro de dados nada poderá funcionar então neste caso temos um centro de dados que tem capacidade para preservar até 3 petabytes todo este trabalho tem impacto externo porque temos utilizadores e sabemos que os nossos utilizadores atualmente pelo menos estes são dados estes não são dados de 2023 são dados de 2022 em 2022 tínhamos 337.589 utilizadores localizam-se geograficamente em 183 países com 272 idiomas são diariamente 1.018 utilizadores e a sua distribuição geográfica vai desde países como Portugal que é o primeiro Brasil os Estados os Estados Unidos a França Poçambique Espanha o Reino Unido os Países Baixos a Alemanha e Angola dados 2023 ao Arquivo Nacional e estou-me a referir estes dados são apenas do Arquivo Nacional foram efetuados 27.307 pedidos de consulta consulta presencial 21.369 antecipada 5.983 pedidos de certidão 2.561 de averbamento 166 pedidos de pesquisa 2.979 e pedidos de informação 884 estas informações demonstram esta viagem viagem de quase 100 anos tendo começado em 1931 e demonstram também não só as alterações que foram que os arquivos que os arquivos tiveram ao longo deste período ao nível das suas competências também o trabalho que desenvolveram e o impacto externo que têm tido nos seus utilizadores hoje os utilizadores não são apenas os utilizadores da sala comparativamente ao que tínhamos nesse momento e antes do 25 de Abril mas sim os utilizadores que estão na web e 337 mil utilizadores ano deve promover vários anos da sala da sala leitura vários anos em leitura presencial apesar dessa leitura presencial também ser de alguma forma como veem aqui pelos registros também ser de 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 um elevado de estou aqui então por terminar a apresentação que eu vos queria fazer agradeço o tempo que disponibilizaram e estou disponível se entenderam fazer alguma questão obrigada